Olá, eu sou o Júlio Crepaldi do Salão Galeria e hoje eu vou mostrar para vocês o grande lançamento de Vela Professional. E para isso eu convidei uma cliente super especial, a Janaína, que assim como a maioria das mulheres, ela se preocupa com os produtos utilizados no seu dia a dia e também com a saúde e beleza dos fios. Pensando em atender essas clientes cada vez mais preocupadas com a composição dos produtos, Vela Professionals desenvolveu a nova linha Elements, uma linha especial para o cuidado diário que proporciona até 10 vezes mais proteção da queratina, dando força e vitalidade. Então, como sabemos, o seu cabelo está passando por um desgaste natural, percebido no toque e no desbotamento da cor. Então, vamos fazer hoje uma biorrenovação capilar que vai hidratar e fortalecer o seu cabelo. E aí, o que você está achando? Perfume eu adorei. E o cabelo ficou muito macio. Eu queria usar ele em casa. Qual você sugere para eu levar? De Elements a linha toda. E aí, Janaína, você viu que com apenas uma secagem a gente já vê o resultado de brilho e de nutrição do seu cabelo? Eu adorei. Obrigada por me adiantar essa novidade. O Elements tem tudo a ver comigo. O Elements tem tudo a ver comigo.